Gente, a gente veio dar uma relaxada aqui no spa, fazer uma massagem, mas a gente simplesmente não consegue largar o celular. É impressionante. Hoje em dia, as redes sociais são a maior fonte de inspiração que nós temos, né? E as noivinhas se inspiram bastante com vários aplicativos, inclusive o Instagram. A gente está aqui com a Jéssica Moraes, que é a primeira pessoa a ter mais de 100 mil seguidores no Instagram. Como é que aconteceu isso, Jéssica? Então, o projeto Noivinhas surgiu depois que eu fiquei noiva. Eu fiquei noiva há um ano e meio e eu comecei a postar dicas para o meu casamento. Eu comecei a postar vestido de noiva, buffet, decoração. De forma natural? De forma natural. Despretenciosa? Despretenciosa. Foi totalmente despretenciosa. E aí, outras noivas começaram a pedir para eu mandar e-mail, direct, no Instagram, pedindo para que eu postasse sobre outros assuntos. E aí surgiu. Foi de uma necessidade minha de poder conversar com outras noivas, né? Porque assim, quando a gente está noiva, a gente só quer falar de casamento. Não tem outro assunto. É, não tem outro assunto. Então, assim, o noivo não aguenta mais, né? Já não aguenta mais. Ai, não quero mais saber. As amigas também, já fica um assunto chato para quem não está noiva. Então, assim, foi uma forma que eu vi de poder conversar com outras noivas e de compartilhar... Esse momento de... Esse momento de... E aí, o noivo de sol, você só quer falar sobre isso. Exatamente, exatamente. E como é que começou? Você foi pedida, informações, você virou uma inspiração para outras pessoas. Suas inspirações viraram uma referência para as outras pessoas. Exatamente. Gente, eu comecei a postar tendências. Eu já fui para eventos, né? Por conta do Instagram. O Instagram virou um negócio para mim, né? Começou de uma forma despretensiosa e acabei largando direitos, formando direito, para poder focar, entrei, assim, de corpo e alma nesse universo de casamento. Então, assim, eu comecei a ir para eventos de casamento, tanto aqui em Salvador como fora do estado. Nesses eventos eu fazia cobertura, eu postava o que tinha de tendência, de mais novo no mercado de casamento. E as noivas, elas acompanhavam isso tudo, né? Noivas que não podiam, de repente, ir para esses eventos lá fora, elas acompanhavam. Então, isso começou a abrir os olhos para fornecedores, né? Que estavam de olho em mim, olha, ela está postando. Está tendo vários seguidores. É, isso. Então, assim, hoje já virou um negócio, né? Hoje, fornecedores me procuram para poder divulgar, né? Para ter um espaço no Instagram. E você largou o direito? É, acabei largando o direito. Não teve mais como fazer as duas coisas. Porque, como a gente estava conversando aqui, né? É o tempo todo no Instagram. Então, assim, demanda um tempo muito grande. Eu respondo noivas. Eu recebo um monte de e-mail de noivas me pedindo ajuda. Tanto como ajuda até como indicação de fornecedores, como até mesmo contando a história dela de casamentos, pedindo dicas de vestido de noiva, de mandar foto. Então, assim, você acaba ficando amiga da noiva, né? Então, é uma coisa muito gostosa, prazerosa. Então, eu acabei caindo mesmo de corpo e alma. De corpo e alma e não faz outra coisa a não ser postar. A Jéssica, inclusive, disse que é conhecida na academia como a menina que faz exercícios ao mesmo tempo, que fica teclando, respondendo e-mail, respondendo mensagem no Instagram. Vira um vício pra você? Eu considero um vício. É um vício, mas é um vício que é trabalho também, então... Tem uma justificativa boa. É, tem uma justificativa boa, né? Então, quando alguém puxa a orelha, eu falo assim, não, mas eu tô trabalhando. Mas eu tô trabalhando, não. Eu preciso fazer isso aqui. Exatamente. Eu preciso, são mais de 100 mil seguidores. São mais de 100 mil seguidores e, este ano, meu Instagram teve mais de um milhão de curtidas, né? Tem um aplicativo que ele diz lá quantas curtidas teve e eu alcancei mais de um milhão de curtidas no Instagram. Então, assim, eu não tive pra onde correr, assim. Eu realmente, o destino me colocou nessa área e eu não tive saída. Você acatou? Eu acatei. São muitos números, né? São muitos números de seguidores, de curtidas, de gente que acompanha, de e-mails. São fornecedores que querem estar. Eu só indico no meu Instagram quem eu contrataria pro meu casamento. Eu vou casar agora, em 2017, né? Sou noiva. E eu só indico quem eu contrataria pro meu casamento. Inclusive, eu indico fornecedores que eu vou contratar pro meu casamento. Isso é uma informação importante porque tem muita gente que impulsiona, né? Ou até compra seguidores e não é leal, né? Com quem tá aqui, com quem é seu seguidor a respeito do que você tá mostrando lá. Exatamente. Então, quando você recebe essa informação de um fornecedor, você primeiro avalia, vê se você usaria isso no seu casamento e aí você posta. Exatamente. Então, assim, eu acabei tendo uma credibilidade com as noivas, né? As noivas, elas acreditam no que eu posto. Então, eu só posto o que eu faço. Então, se eu faço uma maquiagem, por exemplo, um cabelo e posto, elas acreditam que, de fato, eu gostei. Porque eu fiz, entendeu? Eu não sou paga pra... Eu não posto porque eu tô sendo paga. Não. Eu posto porque eu acredito naquele profissional. Eu gosto, eu confio. Então, é mais ou menos por aí. Elas têm uma credibilidade. Elas confiam em mim. Quando elas me encontram, me abordam... Eu já tive noivas que me abordaram, assim, em salão e, sei lá, em banheiro, em qualquer lugar. E aí, Sérgio, você prefere qual decorador? Esse ou esse? Então, assim... Inclusive, estão te acompanhando lá e acham que estão tendo essa relação com você. Exatamente. Elas se sentem amigas. Já seguem, inclusive, do assunto. Ah, eu vi que você postou aqui. Isso, isso. Esse assunto. O que você achou desse vestido que você postou? Exatamente. Elas me tem como referência. Então, assim, se eu falo que eu gostei, então, ah, então ela tem bom gosto. Ela gostou, ela só posta o que realmente é bacana, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Isso criou uma credibilidade muito grande. Isso. Isso é muito importante. E aí, voltando a falar agora da internet, você se desconecta em algum momento? Não. Até no banheiro, eu levo o celular. Não me desconecto. Eu acho que só pra dormir. Porque não tem jeito, né? A gente tem que dormir. E o noivo não briga com você? Ah, sim. Ele é... De vez em quando, assim, às vezes é chato, né? Quando a gente viaja, que a ideia é se desconectar, né? Mas ele entende. Ele é o meu maior incentivador, assim, hoje. Às vezes eu falo assim, ah, eu não aguento mais, porque às vezes é estressante. Eu não gosto muito de expor a minha imagem. Então, você acaba se expondo um pouco. Então, é... Mas, assim, ele me incentiva. Ele apoia. Ele acha que eu tô no caminho certo. É o que eu gosto. Eu tô feliz fazendo isso. Eu acho muito legal, muito gratificante ajudar noivas. Porque tem noivas que me procuram e me mandam directs falando assim, olha, eu peguei várias inspirações do seu Instagram. Ou, obrigada por me ajudar, sei lá. Elas querem fazer uma surpresa pro namorado. E como eu tenho mais de 100 mil seguidores, eu posto alguma coisa pra ajudar. Sorteios também. Eu faço sorteios de ensaio pra casamento. Converso com meus fornecedores. E eles topam dar um... Sortear um ensaio pra elas. Então, assim, acaba criando mesmo uma Jéssica que pode ajudar, sabe? Eu acabo sendo uma amiga, né? Aquela pessoa que elas podem conversar e que também pode ajudar de alguma forma, né? No casamento delas. Então, Jéssica, pra gente encerrar nossa matéria e tudo aí, enfim, toda nossa massagem. Vamos fazer uma selfie? Vamos fazer.